Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira e eu tenho algumas coisas pra fazer, então acho que é legal gravar. Eu tô até tirando roupa aqui da vitrine que eu tive pedido, né? Então eu tive que tirar, agora eu já tô colocando uma outra. E, enfim, vamos lá que eu tô fazendo uma agenda, tô terminando um scrap, e aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Tenho caixinhas também pra fazer, eu já fiz algumas na sexta, até mostrei lá no Insta, mas hoje eu já vou fazer pra não... Pra eu fazer, por exemplo, na segunda e na quinta, né? Pra deixar na transporte ou na sexta. Assim eu consigo fazer duas vezes na semana sem demorar muito pra enviar, né? Acho que eu já falei isso pra vocês, então também vou montar. Tô imprimindo uma agenda, 2023, a gente tá em março, mas ainda tem gente que pede. Depois eu vou mostrar pra vocês as folhas de janeiro e fevereiro, eu faço de anotações pra pessoa ter bastante espaço pra preencher, né? E assim ela não perde, né? Nem dinheiro, nem as folhas. Tô fazendo a capa aqui da cliente, ela gosta de borboleta, e ela pediu um borsículo. Como ela falou do Josué, né? De coragem, aí eu coloquei esse aqui. Vamos ver se ela aprova. Aí ela pediu também o nosso scrap, né? Com o nome, que eu também faço com... Ao invés de um smile, eu faço com o nome da pessoa, tá? Então, aí eu coloquei aqui pra ocupar a página toda, né? E fazer uma vez só, daí eu já deixo alguns prontos também. Então, eu vou fazer isso agora, e é isso. Eu faço imantado, né? Então, eu coloco aqui o glitter, e agora eu vou cortar aqui. Espero que dê tudo certo, porque as últimas vezes deu um trabalhão, gente. E, ai, enfim, tomara que dê tudo certo. Mas, gente, tomara que dê tudo certo, porque as últimas vezes deu tudo errado. Não dei. Vou ficar aqui na torcida. Vou aproveitar que tá cortando lá, tá imprimindo ali, então não dá pra eu imprimir mais nada, né? A capa. Acho que eu vou postar mais promoção, porque eu só postei três stories até agora, e agora vai dar meio dia. Então, vou postar mais promoção aqui pro pessoal da loja. Acho que deu tudo certo aqui. Vamos ver. Tchau, tchau. Então, agora é só montar, né? Que eu já deixei alguns prontos. Só colocar o franzo aqui. Tem os nove adesivos. Tem tudo lá no nosso Insta, tá, gente? São essas nove cartelinhas de adesivo. E o bolsinho, né? E, ai, vem as dezesseis fotos polaroids. Como as fotos são mais pessoais, né? Daí eu não vou mostrar. Mas, eu vou colocar aqui o franzo aqui pra vocês verem. Então, aqui ele tem um ímã, né? E aqui também. Então, vamos lá. Ai, gente, que coisa linda, né? Ai, meu Deus, eu não acredito que foi eu que fiz. Muito, muito, muito fofinho. Olha, eu tenho que tirar aquela sujeira. Mas, eu tô com muita harmonia de limpeza ultimamente. E eu era bem tranquila. Eu ainda me considero tranquila quanto a isso. Mas, assim, na hora que tava sujo mesmo, eu ia lá e dava uma limpadinha. Agora, não. Tipo, eu fico limpando. Todo dia eu faço alguma coisa. Porque, assim, a loja realmente... Gente, a loja não para limpa. Você faz hoje, amanhã tem que fazer de novo. Então, eu tô assim, um dia eu barro e passo o pano. Outro dia eu tiro o pó. Aí, outro dia, né? Eu tiro as coisas daqui e limpo. Mas, enfim. Aí, quando eu faço a vitrine, eu também limpo a vitrine. Só que agora tá assim... Eu não consigo ficar no pó, na sujeira. Então, eu tô tirando o pó quase todo dia. Era ideal, né, gente? Limpar todo dia. Mas, assim, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tô sozinha. Então, eu não consigo fazer tudo. E eu tô pretendendo pegar um dia, gente, pra passar... Eu passo o espelhador, às vezes, também. Porque eu até trouxe de casa e já deixei aqui. Aí, o que eu estou pensando em fazer um dia de faxina, assim... É... Assim, de arcalando com o trabalho, né, gente? Mas, assim, chegar também um pouquinho mais cedo. Tirar todo o pó da loja, sabe? Então, talvez eu possa até gravar pra vocês. Faixinando a loja. Agora, eu vou tirar as marcas dos dedos aqui, dos vidros. E aí, enfim... Parar um pouco, porque... Também quero tentar fazer tudo hoje. Pra amanhã não precisar gravar, né? Então, é isso, gente. Tentar fazer tudo hoje pra mostrar aqui pra vocês. E aí, ficou bem limpinho o vidro. Eu uso esse aqui. Só pra vidro mesmo. E, às vezes, eu uso o gimo. E... Que é muito bom também. Ai, tô até suando. Limpei o chão, mas, ó... Já tá com mancha ali no chão. Eu realmente não sei o que usar pra não ficar manchado. Às vezes, até com a cera fica manchado. Mas, eu acho que amanhã eu vou passar, talvez, uma coisa mais forte. Só pra tirar, tipo, o produto, sabe? Tipo, um removedor, alguma coisa assim. Só pra tirar mesmo o produto. E aí, eu passo a cera. Pra inserar ele e ficar bem brilhante e bem bonitinho. Mas, vamos ver. Eu vou dar uma olhada aqui no YouTube. Pra ver se não tem alguma dica pra não ficar manchado. E aí, eu posso falar pra vocês. Pro scrap, já vão 16 fotos, né? No completinho. Mas, a cliente pediu mais 16. Então, fiz aqui, né? Eu lamino, né? Pra foto durar aí por muito tempo. E a capa também laminei. Agora, eu vou fazer pra deixar secando, né? Até amanhã. Aproveitar que eu terminei de fazer, né? Minhas coisas. E voltei a mexer na embalagem do planner da noiva. Eu peguei aqui um moldezinho, né? No free pick. Só pra eu dar uma olhada. Mas, eu coloquei as medidas aqui do planner. Eu quero só fazer essa caixa, né? De baixo, normal. E não vou fazer essa luva, né? Esse envelope, né? Porque eu vou fazer, tipo, sacola mesmo. Que daí, a sacola fica uma gavetinha, né? É quase parecida com isso aqui. Porém, tem a alça, né? E tem o fundo, pra não cair. Enfim, gente. Agora, eu coloquei aqui nas medidas. Essa folha que eu coloquei aqui embaixo do tamanho A3. Mas, pra vocês verem que nem A3 dá tamanho. Agora, vamos ver. Eu vou ver porque, às vezes, gente, não vale a pena a gente fazer. Porque, se for maior do que A3, não sei se vai valer a pena, sabe? Então, talvez seja até melhor comprar já feito do que você comprar o papel, né? E eu vou usar dois, né? Porque, além da parte de baixo, tem a sacola. Então, talvez eu use até três, né? Acho que são três, na verdade. Enfim, mas depende do valor, né? Do tamanho do papel que eu vou utilizar. Então, não sei como é que eu vou fazer. Realmente, não sei, gente. Tô meio perdida ainda. Bom dia, gente. Finalizei esse pedido. Olha que linda a agenda da Bruna. E aí, a gente colocou o versículo que ela tinha mandado primeiro. Porque ela preferiu esse. Aqui é só... Eu sempre deixo combinando, né? E aqui o scrapbook, né? Que tem a fotinha. Já mostrei pra vocês, né? A foto e os adesivos. E ficou lindo, né? Agora, eu vou colocar o lacinho aqui. Já mostro. Ó, coloquei o lacinho, né? Daí, já fica um presente, né? Uma sacolinha de presente. E também finalizei, né? Ó, vou mostrar aqui por dentro. Porque quando é fevereiro e março, eu já deixo as folhas de janeiro como de anotações e de março também. Ó, deixo várias folhas aqui, ó, de anotações, né? Geralmente, eu coloco dez folhas, né? Vinte páginas. Então, tem bastante aqui, que é janeiro e fevereiro. E aí, nessa, como tem o financeiro, eu coloquei aqui, ó, janeiro. Porque daí ela pode passar pra cá, né? Algumas anotações dela e fica tudo na agenda, né? Do ano. Então, ó, janeiro, fevereiro. E aí, março. Já com o normal, né? Com a data e tal. Então, é isso, gente. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.